Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. O tema dessa videoaula são os aparelhos de medidas elétricas. Então, vamos ver aí o conceito de diferença de potencial e os dispositivos elétricos. Então, como a gente já viu, a diferença de potencial elétrico, a DDP, gerada nos terminais de um dispositivo, promove o movimento de cargas elétricas de uma extremidade para a outra. Então, como a gente já viu lá na corrente elétrica, se a gente tem uma diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, a gente vai ter um movimento ordenado de cargas elétricas. E esse movimento ordenado é o que gera a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é esse movimento ordenado das cargas elétricas devido à existência dessa diferença de potencial. Então, os dispositivos inseridos no circuito podem alterar a diferença de potencial e o valor da corrente em determinado dos pontos dele. Então, por isso, torna-se necessário identificar os valores da diferença de potencial e da corrente nesses pontos do circuito. Então, quando a gente tem um circuito elétrico, a gente precisa, lógico, de uma fonte de diferença de potencial, uma fonte eletromotriz, que a gente chama. Então, essa fonte que vai gerar essa diferença de potencial, nem sempre esse valor vai ser constante no circuito. À medida que nós colocarmos elementos no circuito, que a gente vai ver inicialmente como sendo os resistores, você vai ter um valor diferente da diferença de potencial e valores diferentes da corrente em cada ponto desse circuito. Então, por isso, a necessidade de se aprender os aparelhos de medidas elétricas e manipulá-los e colocá-los no circuito, de tal forma que a gente consiga fazer essas medidas. Então, dessa forma, utilizamos os aparelhos de medidas elétricas descritos a seguir. Quais são os aparelhos de medida elétrica? Então, trabalhando com circuitos elétricos nos laboratórios, temos frequentemente necessidade de conhecer valores de várias grandezas envolvidas nesses circuitos. Analisaremos a seguir como podemos medir, usando aparelhos apropriados, duas grandezas importantes no circuito elétrico, que é a intensidade da corrente e a diferença de potencial. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar as medidas dessas duas grandezas, que é a intensidade da corrente, o valor da corrente elétrica em um ponto de circuito, e da diferença de potencial. Então, medida da corrente elétrica, como que a gente faz para medir a corrente elétrica? Então, olha aí, qualquer aparelho que indique a presença de corrente elétrica em um circuito é denominado galvanômetro. Se a escala desse aparelho for graduada de tal maneira que seja possível medir a intensidade da corrente elétrica, o aparelho receberá o nome de amperímetro. Então, o aparelho que mede a corrente elétrica é o amperímetro. Como a gente sabe, a unidade de corrente elétrica é o ampere. Então, para medir a corrente elétrica, a gente usa o amperímetro. Então, essa figura aí mostra como são representados esquematicamente os amperímetros nos diagramas de circuitos elétricos. É um círculo com o A, o A de amperímetro. Então, quando desejamos medir a corrente que passa em uma resistência, devemos ligar o amperímetro no circuito em série com a resistência, de maneira mostrada na figurinha que a gente vai ver aí. Dessa forma, toda corrente que passa nessa resistência passará através do aparelho. Assim, o aparelho indicará diretamente o valor dessa corrente. Então, olha aí na figurinha. O amperímetro aí está ligado em série. O que quer dizer ligado em série? Ele funciona como um elemento do circuito. Ele está junto do circuito. Então, se eu quiser medir a intensidade da corrente que passa pelo resistor, eu vou ligar o amperímetro em série. Por quê? Toda corrente elétrica que passar pelo resistor, vai passar também pelo amperímetro. Então, o amperímetro vai ler o valor dessa corrente que está passando por ele. Agora, uma observação. No interior do amperímetro, existem fios condutores que devem ser percorridos pela corrente elétrica para que o aparelho indique o valor dessa corrente. Estes fios apresentam uma certa resistência elétrica, que é denominada resistência interna do amperímetro. Assim, ao introduzirmos um amperímetro em um circuito, sua resistência interna deverá ser acrescentada à resistência do circuito. Para que a perturbação causada por essa introdução seja desprezível, o amperímetro deve ser construído de tal modo que a sua resistência interna seja menor possível. A gente viu na figurinha aí do slide anterior, o amperímetro foi ligado em série com a resistência. Então, toda corrente que passa na resistência passa pelo amperímetro. Só que o amperímetro tem fios lá dentro que também tem uma resistência. Então, essa resistência do amperímetro tem que ser acrescentada com a resistência do circuito para que eu tenha um valor mais preciso da corrente. Então, quando a gente vai usar um amperímetro, a gente considera um amperímetro ideal. Então, o que é um amperímetro ideal? Olha aí, em um amperímetro ideal, a resistência interna é nula. Então, quando a gente for fazer os exemplos, a gente vai considerar que a resistência interna do amperímetro é nula. Ou seja, ela não vai alterar os valores medidos. Agora, a gente vai ver a medida da voltagem, a diferença de potencial. Então, olha aí. A medida da diferença de potencial entre dois pontos é feita por aparelhos denominados voltímetros. Então, como a gente já sabe, a unidade de diferença de potencial é o volt. Então, o aparelho que vai medir a diferença de potencial à voltagem vai ser o voltímetro. Então, a figurinha aí mostra como representar esse aparelho nos diagramas de circuitos elétricos. O amperímetro é um círculo com a letra A, o voltímetro vai ser um círculo com a letra V. Então, se desejarmos medir a diferença de potencial que existe entre as extremidades de uma resistência elétrica, devemos ligar um voltímetro em paralelo com a resistência. Assim, parte da corrente que chega no ponto A se desvia, passando pelo voltímetro, o que faz com que o poteiro se desloque ao longo da escala do aparelho e indique diretamente o valor da voltagem entre A e B. Então, preste atenção no seguinte. Enquanto o amperímetro é ligado em série, ele faz o papel de um elemento no circuito, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Por que em paralelo? Se eu quero medir a diferença de potencial da resistência, o próprio nome já diz, é uma diferença. Então, eu vou medir o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Subtrai um do outro. Isso me dá a diferença de potencial. Então, o voltímetro é ligado em dois pontos do circuito, os dois pontos no qual eu quero medir a diferença de potencial. Então, se eu quero medir a diferença de potencial dessa resistência, eu ligo o voltímetro nos pontos A e B. Certo? Então, do mesmo modo que o amperímetro, o voltímetro também possui uma resistência interna. É desejado que a corrente que se desvia para o voltímetro seja a menor possível. Ou seja, eu não quero corrente elétrica passando pelo meu voltímetro. Eu quero medir a diferença de potencial e não corrente. Então, para que a perturbação causada no circuito pela introdução do aparelho seja desprezível. Então, eu não quero medir a corrente, eu quero medir a diferença de potencial. Como sabemos, essa corrente será tanto menor quanto maior for a resistência do voltímetro. Então, por esse motivo, esse aparelho deve ser fabricado de tal modo que a sua resistência interna seja a maior possível. Como eu não quero corrente elétrica passando pelo voltímetro, então, como é que vai ser o voltímetro ideal? Então, em um voltímetro ideal, a resistência interna é infinita. Ou seja, um é o contrário do outro. Então, olha aí esse quadro aí, resumindo tudo o que a gente viu. Então, o amperímetro, ele é ligado em série no circuito. E a resistência interna dele é nula, para que toda a corrente passe por ele. Já o voltímetro deve ser ligado em paralelo no circuito. E a resistência interna dele deve ser infinita, para que não passe corrente elétrica por ele. Beleza? Agora, vamos que todo mundo gosta. Os exemplos para copiar no caderno. Primeiro deles. As questões a seguir se referem ao circuito ilustrado na figura abaixo. Então, olha aí o nosso circuitinho. Letra A. Entre quais pontos você deverá ligar um voltímetro para medir a diferença de potencial entre os polos da pilha 1? Então, eu tenho aí a minha pilha 1, indicada pelo número 1. 1, 2, 3. São três pilhas, né? Então, o que eu faço se eu quiser medir a diferença de potencial nos polos da pilha 1? Se eu quero medir diferença de potencial, então, eu tenho que usar um voltímetro. E o voltímetro é ligado em paralelo. Então, eu vou precisar de dois pontos. Então, se eu quiser medir a diferença de potencial entre os polos da pilha 1, o que a gente tem que fazer? Olha aí. Devemos ligar o voltímetro entre os pontos A e B em paralelo com a pilha 1. Olha como é que ele ficaria no circuito, então. Essa figura ilustra, como que eu devo ligar o voltímetro se eu quiser medir a diferença de potencial entre os polos da pilha 1, certo? Letra B. Qual a ligação que deve ser feita com o voltímetro para medir a voltagem que a associação de pilhas está aplicando ao circuito? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero medir a diferença de potencial das três pilhas que estão aí no circuito. Todas elas estão ligadas em série, bonitinho. Então, se eu quiser medir essa diferença de potencial das pilhas, o que eu faço? Olha aí. A voltagem que a associação de pilhas está aplicando no circuito é VAD, voltagem entre os pontos A e D. Então, o voltímetro deve ser colocado entre os pontos A e D, em paralelo com essa associação de pilhas. Olha aí na figurinha, então, como é que ficaria. Se eu quero medir a voltagem da associação das pilhas, então, eu vou ligar o voltímetro nos pontos A e D. Olha aí, certo? Na letra C, entre os pontos assinalados na figura, indica aquele onde deveria ser ligado um amperímetro para medir a corrente que passa na resistência R1 e na resistência R2. Então, se eu quero medir a corrente, eu vou usar um amperímetro. O amperímetro não é ligado em paralelo igual ao voltímetro, ele é ligado em série. Então, eu vou colocá-lo ali no ponto, em série, no ponto onde eu quero medir o valor da corrente elétrica. Como eu quero medir a corrente que passa na resistência R1, olha lá a resistência R1. Então, a corrente que está passando na resistência R1, ela vai passar pelo ponto G. É a mesma coisa também na resistência R2. Então, olha aí. Um amperímetro deve ser colocado em série com a resistência onde passa a corrente que ele deve medir. Então, é fácil perceber que colocando o amperímetro no ponto G, ele medirá tanto a corrente que passa no resistor 1 quanto a corrente que passa no resistor 2. Se você observar aí, a mesma corrente que passa no resistor 1, ela vai passar também no resistor 2. Certo? Letra D. Considerando os pontos A, E, F, G, M e N, em quais deles poderia ser colocado um amperímetro para medir a corrente que passa no resistor 3? Então, se eu quiser calcular a corrente elétrica que passa no resistor 3, vou ligar ele em série com essa resistência. Então, em qual ponto que eu colocaria o amperímetro? Olha aí. Então, pelos motivos analisados na questão anterior, concluímos que o amperímetro poderá ser colocado no ponto E ou no ponto F. Então, tanto faz no ponto E como no ponto F, a corrente elétrica que vai passar ali é a mesma que passa no R3. Certo? E a letra E. Considerando os pontos da questão anterior, em quais deles poderia ser colocado um amperímetro para medir a corrente total fornecida pelas filhas do circuito? Então, se eu quiser medir a corrente total que é as filhas fornecidas pelas filhas, onde é que eu vou colocar o meu amperímetro? Então, olha aí. Dos pontos citados A, E, F, G, M e N, é fácil perceber que a corrente total passa pelos pontos A e N à esquerda e também nos pontos D e N à direita. Então, podemos colocar o amperímetro em qualquer um desses pontos. Certo? Exemplo 2. A figura deste exemplo mostra um circuito elétrico no qual foram ligados vários aparelhos de medidas. Sabendo-se que estes aparelhos estão ligados corretamente, identifique aqueles que são amperímetros e os que são voltímetros. Vamos começar, então. O primeiro aí, ele está ligado em série ou paralelo? Ele está ligado em dois pontos, então ele está em paralelo. Então, o 1 aí é 1 voltímetro. O 2, ele está ligado em um ponto só do circuito, então ele está em série, ele é 1 amperímetro. O terceiro, está ligado entre dois pontos aí da resistência de 10 ohms. Está ligado em paralelo, então ele é 1 voltímetro. Olha o 4 aí também, ele está em paralelo, está ligado em dois pontos do circuito, então ele também é 1 voltímetro. E o 5, está ligado em um ponto, ele está em série, então ele é 1 amperímetro. Beleza? Agora, olha aí o exemplo 3. Considerando o circuito do exercício anterior, diga qual será a leitura de cada um dos aparelhos mostrados. Então, vamos ver aí. Número 1. A gente viu que o primeiro é 1 voltímetro. Então, o voltímetro está lendo a voltagem V1, que está sendo aplicada em uma resistência de 10 ohms, que como vemos, é percorrida por uma corrente de 3 amperes. Olha aí a setinha ali indicando, está saindo uma corrente de 3 amperes da bateria. E essa corrente vai passar pelo resistor de 10 ohms. Então, usando a lei de ohms, qual vai ser a leitura? Lembrando a lei de ohms, V igual a RI. Diferente de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Como a resistência de 10 ohms é a corrente de 3 amperes, 10 vezes 3, 30. Então, a voltagem que o voltímetro está lendo ali, está fazendo, vai ser de 30 volts. O 2, como a gente viu, o 2 é um amperímetro. Então, no segundo aí, o amperímetro está lendo a corrente que passa na resistência de 20 ohms. E pela figurinha aí, como vemos, essa corrente é de 1 amperes. Já está indicada aí na figurinha. Qual é a corrente que está passando pelo resistor de 20 ohms? 1 amperes. Então, a leitura do amperímetro vai ser 1 amperes. Terceiro aí, o voltímetro. Ele está aí no resistor de 10 ohms. E a corrente que está atravessando ele é de 2 amperes. Então, olha aí. O voltímetro está lendo a voltagem V3 existente nos extremos de uma resistência de 10 ohms, na qual passa uma corrente de 2 amperes. Então, qual vai ser a leitura aí usando a lei de ohms? V igual a RI. A resistência é de 10 ohms e a corrente 2 amperes. 10 vezes 2, 20 volts. Beleza? Agora, observa o voltímetro 4. Ele é um voltímetro porque ele está ligado em paralelo com o circuito. Porém, olha aí. O voltímetro está lendo a voltagem V4 entre dois pontos do circuito, nos quais não há resistência elétrica. Não tem nada aí nesses pontos do circuito. Então, o mesmo potencial que está embaixo é o potencial que está em cima. Como a resistência é nula, o R vale zero. Independente do valor que está passando aí, zero. Vezes o valor da corrente vai ser zero. Então, a leitura do voltímetro vai ser nula. Zero. Porque não tem resistência elétrica aí nesse ponto do circuito. E por último aí, o amperímetro 5. O amperímetro está lendo a corrente que chegou à bateria, que é a corrente total no circuito. Então, como a gente sabe, essa corrente é igual à corrente que sai da bateria. Ou seja, a mesma corrente que sai da bateria, ela tem que voltar para a bateria. Então, a leitura do amperímetro 5 vai ser de 3 amperes. Muito bem. Terminamos aqui essa videoaula. Agora vocês façam as atividades do PET. E até a próxima aula. Valeu!